E aí meus lobinhos e raposinhas aqui em quem fala Funtime. Hoje eu quero mostrar minhas cartas de pokémon, tá bom? Essas cartas eu ganhei hoje. Tenho este pokémon aqui. Eu não sei como se fala. Aqui tá o nome dele. Eu não sei como se fala. Aí eu tenho esse aqui também. Se vocês estão ouvindo barulho no fundo, ignora, tá bom? Eu tenho este aqui também. O nome. Aí eu tenho a evolução dele. Este aqui. Eu tenho esta evolução. Aqui mostra. Belware. Eu não sei. Eu não sei falar em inglês. Aí tem um disengolpes, né? Aí eu tenho este aqui. Calma aí. Tenho este aqui também. Cabeçada e não sei o quê. Bem bonitinho. Achei muito fofo. Aí eu tenho a evolução dele. Eita, calma aí. Eita, eita. Pera aí. Pera aí. Aí, ó. Eu tenho este aqui. O nome. Mostra aqui depois dessa evolução. Aí eu tenho este aqui também. Aqui. Gótica. Bem fofinha. Aí eu tenho o Antifold. Olha que bonito. Achei muito legal. Bem bonito. Bem bonito. O nome. Aí eu tenho... Eu tenho... Vapion. Vap... Vaporion. Eu falei errado. É Vaporion. Ai, Vaporion. Que lindo. Aí eu mostro aí. Aí eu tenho a minha favorita. Aqui. Silveon. Que linda. E ela brilha também aqui, ó. Como estão vendo, ela tá brilhando aqui, ó. Ele brilha. Aí eu tenho esta, que é a minha favorita de todos os pokémons. Essa é a minha favorita. Aí eu tenho a evolução dele também. Esta aqui, ó. Cosmion. Eu queria ter a evolução dele. Ele tem duas evoluções. É da lua e do sol, que é tipo um leão. Eu queria ter os dois. Que é bem bonito. Ai, minha favorita. Eu tenho este aqui. Moltres, Moltran. Passa de foco. Aí eu tenho Lugia. Também eu tenho Lugia. Lugia é muito legal. Eu adoro o Lugia. Aí eu tenho só os treinadores.